Essa ocorrência foi em Idealina e milhares de chips de várias operadoras foram encontrados neste hotel. Um homem foi preso, nós vamos entender melhor sobre esse esquema criminoso com o capitão Sebastião Martins. Boa tarde pra você. Capitão, explica pra gente como que vocês chegaram até esse homem e, na sequência, como que funcionava esse esquema, por favor. Boa tarde, Ariane. Boa tarde, Silvier. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Record. Na noite de ontem foi deflagrada a Operação Grambel pelo COD, a 5ª CIPM de Idealina e a Polícia Civil de Idealina. Nesta operação foram apreendidos 2.200 chips de celulares de diversas marcas, 104 aparelhos celulares também de várias marcas, sete notebooks, um SIMBank, que é um aparelho que trabalha, que funciona com 180 chips de telefones ao mesmo tempo. Esse laboratório clandestino, essa central de telefônica clandestina, melhor dizendo, estava sendo utilizada para aplicar golpes nas pessoas, inclusive no exterior, no Brasil e no exterior. teve um indivíduo preso nessa operação e ele nos informou que a cada ligação que era atendida lá nos Estados Unidos que ele fazia, ele recebia 25 centos, ou seja, 25 centavos de dólar. Então, se a pessoa somente atendesse o telefone, ele já recebia esse valor por ligação, mas se caísse no golpe dele, com certeza sofreria um prejuízo bem maior. Então, esse indivíduo foi encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil de Idealina e irá responder pelo crime de desarticulação de central telefônica clandestina. Olha, essa eu nunca ouvi falar, viu, capitão? Mas explica pra gente, porque essa central de telefonia clandestina, ela também dificultava o trabalho da polícia, né? E facilitava o trabalho ali do ladrão, né? Quando ele quer alguma negociação criminosa, isso poderia acontecer? Sim, exatamente, Ariane. Ele desenvolveu uma atividade, um meio tecnológico mais eficiente, que quando pessoas aplicam golpes aqui por operadoras do Estado, ela acaba sendo facilmente identificada do Brasil. Mas quando a pessoa utiliza uma central telefônica clandestina, isso dificulta o trabalho da polícia em localizar esses criminosos que estão desenvolvendo essa atividade aí. E, na verdade, quando ele atua dessa forma aí, também facilita o trabalho do crime organizado. Comunicações utilizadas entre eles para favorecer o crime, que a polícia não vai ter acesso àquilo ali no momento. E também quero lembrar que a central dele, ela era uma central, de certa forma, móvel, porque funcionava em um hotel da cidade de Dealina. Ou seja, com certeza ele aplicava os golpes lá e, em um determinado tempo, ele já mudava de lugar, mudava de estado, mudava de lugar, para não ser encontrado facilmente. Mas nessa operação nós obtivemos êxito e ele foi preso em flagrante e responderá pelo crime de desenvolver atividade de telecomunicação clandestina e, possivelmente, pegará aí cinco anos de prisão. E ele tem passagem pela polícia? Não, ele não tinha passagem pela polícia, mas acreditamos que trabalhavam mais pessoas com ele. Doravante, a Polícia Civil vai dar seguimento às investigações e, com certeza, chegaremos até os outros miliantes. Ah, com certeza que tinha pessoas ali por trás dessa situação, né? Silvia, você tem alguma pergunta? Rapaz do céu, eu estou no desejo, né? Porque o policial se expressou muito bem em dizer a questão do período em que ele seria punido, criminoso aí, punido pela lei, mas eu, infelizmente, eu desacredito um pouco que esse cara não vá permanecer entre nós como uma tornozeleira. Eu acredito que ele será punido, mas não com o rigor o qual deveria ser punido. Eu estou errada, Ariane? Não está errada, Silvia, eu também acredito nisso, infelizmente, né? Porque aí acaba sendo réu primário, tem aqueles benefícios que a própria lei coloca para ele, né? Sendo que, se a gente for analisar a gravidade desse tipo de crime, é muito grande. Porque, além dele facilitar ali a comunicação entre bandidos, que se sabe se lá o que é essa conversa entre bandidos, de tráfico, de encomenda de morte, enfim, a gente sabe que pode rolar de tudo. Ele também aplicava golpes, não só no Brasil, como também no exterior, como bem o capitão disse aqui.